O relator da mensagem de veto foi o deputado Gia Kuhlman do PSD, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O voto de Kuhlman foi para que o colegiado aceitasse analisar a proposta e o parecer foi seguido pelos demais parlamentares. A mensagem de veto trata do projeto de lei que propõe mudanças na contratação temporária de servidores da Secretaria de Saúde. O veto parcial foi referente à carga horária dos odontólogos. A proposta era para que os profissionais trabalhassem 4 horas por dia ou fizessem uma escala de 12 horas. O governo do estado não aceitou a mudança. O projeto de lei tinha sido aprovado pelo plenário da casa e o governador vetou um artigo que trata da carga horária dos dentistas. Então nós entendemos que o veto é admitido pela CCJ porque ele é um veto dentro da legalidade e agora cabe ao plenário tomar a decisão se concorda com o veto do governador ou não. Esse é o trâmite normal de todos os vetos. Você tem que ter a admissibilidade dele para que o plenário possa se manifestar porque o plenário da Assembleia é soberano nesses casos. O colegiado também aprovou uma alteração na lei de cadastro de compra, venda ou troca de cabo de cobre e alumínio. A mudança amplia a lista de materiais recicláveis no cadastro e também determina a exigência de emissão de nota fiscal. Nós temos no Estado de Santa Catarina e assim acho que no Brasil como um todo um problema muito sério na questão de contrabando de alguns tipos de materiais. O cobre é um material valioso, esses materiais propostos pela lei são materiais valiosos e que muitas vezes acaba sendo motivo de furto, você acaba roubando um material desse. Então o objetivo é que haja o controle através de nota fiscal de entrada para que o cidadão possa ter um controle daquele produto, a procedência dele e o próprio Estado possa também ter um controle de estoque inibindo a questão do furto e melhorando a situação da segurança pública no que tange a essa questão desses produtos que tem um valor agregado alto.